Então, falou, falou pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no teu e nosso canal super maravilhoso, já sabe como é que é, todo aquele que é subscrito chega a deixar o like, você que quer do paraquedas desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o canal com mais e mais pessoas, compartilhe muito a meta desse ano, até o final do ano são 30 mil inscritos e falta somente dois meses para não acabar E significa que devemos conseguir pelo menos uns 12, 13 mil inscritos em cada mês, e é muito difícil assim, falta muito pensamento, mas acredito que cada um de vocês compartilhar, nós vamos conseguir, e é isso, de coração, eu tenho que pedir para que vocês compartilhem com pelo menos uma pessoa, assiste o seu canal a crescer, e também na descrição, para quem não sabe, próximo ano eu pretendo ir para o Brasil, no máximo até mais subscrito do deserto, Então, tem uma vaquinha ao lado, para a minha viagem para o Brasil, tem na descrição, quem quiser, quem puder contribuir para a vaquinha, está na descrição, é só aí, ativar o link da vaquinha, não esqueça de me seguir nas redes sociais também, e quem não puder contribuir também, não tem problema nenhum, só deixando o like, só compartilhando, e comentando os vídeos, os times, os likes, tudo mais, já vai estar na baixa, então, sem mais drogas, vamos ao vídeo, e no vídeo de hoje, como está na descrição, vou responder algumas perguntas dos inscritos, algumas curiosidades, sobre outras coisas dos inscritos, tenham perguntado, então, como estou usando o celular para gravar, estou no cenário bem diferente, mas não estou em casa, devo estar ouvindo um eco aí, talvez, então pense desculpa, pôs aqui as questões nesse caderninho aqui, então, vamos a isso, a primeira pergunta é do Carvalho Neto, Carvalho Neto, que pergunta, e já agora um abraço, um beijão a Carvalho Neto, que passou de inscrito para um amigo, né, e tem vários amigos agora aqui, e tudo me proporcionou, Carvalho Neto, com certeza, é um desses anos, como é o estudo, aí, acredito que ele está dizendo que é uma saúde aqui, olha, eu gostaria de dizer que o estudo aqui é bom, porém, eu não acredito que o estudo aqui é bom, pelo menos não nas escolas públicas, por um motivo, porque praticamente 90, ou 90 talvez seja muito, praticamente 70% dos filhos de dirigentes, governantes, estudam fora do país, ou estudam em escolas privadas, muito caras, se o ensino público fosse bom, os governantes não teriam colocado seus filhos nas escolas públicas, nas escolas privadas, e colocariam os filhos nas escolas públicas, né, se o estudo fosse bom. Escola primária, e Carvalho Neto, uma outra pergunta dele de novo, escola primária e secundária, quantos anos de estudo? A escola primária são sete anos de estudo, então, de primeira classe, que talvez se chame de primeiro ano, então, de primeira classe para a sétima classe, que é o sétimo ano, é primária, então, são sete anos de escola primária, e escola secundária tem a oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda, são cinco anos de escola secundária, sete anos de escola primária. Então, o que dá doze anos de estudo fundamental, né? Outra pergunta também do Carvalho Neto, Carvalho Neto é sempre participativo nesses vídeos, e lembrando, para quem quiser participar de vídeos interativos, como é esse, para responder perguntas, ou outro tipo de vídeo, sempre, só acompanhar minha comunidade de YouTube, eu também mando sempre perguntas no Instagram, e nós outras merecemos, é demais no Instagram, e aqui no YouTube, é que eu pergunto, é que eu mando, eu ponho ali para poderem perguntar, então, para quem não serve esse tema, meu Instagram está na descrição ali, é só, e isso, é responsabilidade da Prefeitura, os estudos, nesse caso, né? Outra pergunta de Carvalho Neto, de novo, Carvalho Neto está muito presentes, então, é assim, teoricamente, sim, é da Prefeitura, ou do Governo, né? Os estudos das escolas públicas, porém, a realidade tem sido totalmente diferente, diferente, porque aqui, os livros, todo material escolar, não é que seja das escolas públicas, quem paga, é a própria população, né? E cada um paga sozinho, o seu material de estudo, e segunda coisa, mesmo mediante a uma matrícula, a pessoa tem que desembolsar, certos valores, tem que pagar para poder matricular, o que deve ser totalmente grátis, né? Mas, a realidade é totalmente outra. E a segunda coisa, também, é assim, tipo, as vagas, tem muito pouco as vagas, e tal, desse jeito, nas escolas públicas, muitas vezes, você tem que soltar aquele pito refresco, né? Dar um, dar um dinheirinho lá, para poder criar aquele mini-suborno, para que você consiga matricular o seu filho, ou matricular a si mesmo, né? Mais ou menos isso. E, agora, vamos para a outra pergunta, outra pergunta aqui, do Ivandro, isso, o Ivandro, o Ivandro perguntou, o que fazem aí o Moçambique para se divertir? Então, o Ivandro, assim, tem várias coisas que faz aqui o Moçambique para se divertir, porém, sabe que também tem, as ditas boates, tem algumas piscinas, tem o Parque Verde, agora, que é um dos maiores parques verdes, cá de África, que está na Cidade da Beira, tem restaurantes, tem piscina, tem esse tipo de coisa, né? Porém, para quem não tem condições, muitas vezes, as diversões decidem mais ver televisão, ver vídeos, e várias outras coisas, né? Que as pessoas gostam de fazer para poder se divertir. E, agora, vamos para a pergunta da Natália Souza. A Natália Souza pergunta, como é que está o cabo delegado? Enfim, o cabo delegado, agora, está um pouquinho mais calmo, antigamente, estava, mesmo, aqui, o Moçambique falava uns pipocados, só que, agora, já está um pouquinho mais calmo, não que esteja a situação totalmente apaziguada, porém, já está, digamos, controlada, não está como estava antes, né? E, agora, vamos para o Rodrigo Santana, aqui, inscrito do Brasil, Paraná. Um salve, agora, para todos os inscritos do Paraná, um salve, aí, para o Rodrigo, também. Um beijão, muito obrigado por fazer parte da minha vida, muito obrigado por fazer parte do canal. E, agora, ele pergunta aqui, um estrangeiro pode casar com uma moçambicana? Como ele faz para casar com uma moçambicana? Ele perguntou se um inscrito, se um brasileiro ou um estrangeiro pode casar com uma moçambicana? E, como faz para casar com uma moçambicana? É muito fácil. Primeiro, é que pode. Segundo, para quem não assistiu o vídeo de relacionamentos em África, como funciona, vou tentar deixar aqui na descrição como funciona relacionamentos em África. É só ver ali. Então, pode casar, sim, mas tem que seguir aquelas regras básicas, né? nossas aqui, nossas, nossas tradições africanas. E está na descrição um vídeo, para quem não viu, sobre as tradições africanas. Então, temos aqui, agora, a pergunta do Valdemir. Valdemir, pergunta. Valdemir, pergunta. Nossa pergunta, na verdade, respondo em outro vídeo, porém, vou responder aqui de novo. Quais são as maiores dificuldades que o Moçambique enfrenta no momento? Olha, assim, Valdemir, são várias, várias dificuldades que o Moçambique enfrenta no momento. Mas uma das maiores dificuldades que o Moçambique enfrenta no momento, com certeza, é a economia. A economia moçambicana está muito baixa, há muito desemprego. Já havia muito desemprego, o economia já estava baixa, mesmo antes da pandemia. Porém, com a pandemia, as coisas se desabilizaram. E agora, por exemplo, a gasolina subiu nesses dias, a gasolina está mais alta. E as coisas estão subindo de preço, a economia está caindo e muita gente está perdendo emprego. Também está difícil conseguir emprego para quem não tem. Então, eu acredito que seja financeiramente. Porque a pandemia, sim, a pandemia, é claro, muita gente morreu com a pandemia. Porém, aqui eu não sabia que a pandemia não devastou tanto quanto devastou o Brasil ou outros países aí de fora. Então, eu diria exatamente a pandemia, não que as vidas não tenham importância. Só que eu acho que os maiores, a maior coisa que o Moçambique está a ver agora é a crise econômica. Está mesmo, está moço, como dizem os brasileiros, está moço. Está realmente um símbolo. Para quem quer participar sempre desses vídeos que eu faço aqui, de perguntas, de inscritos e tudo mais, sempre acompanhe a minha comunidade do YouTube, me segue lá no Instagram, que vai estar aqui na descrição. E também, se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, é só deixar um bastante like aqui no vídeo. E também deixar nos comentários, deixar nos comentários, se vocês querem mais nesse vídeo, se vocês gostam desse vídeo, para que eu possa trazer cada vez mais vezes. E vamos agora para as duas últimas perguntas. E a penúltima pergunta é... Do escrito... Esse tem um nome diferente. Tem um nome bem diferente, na verdade. Bem diferente. Caça-osso. Caça-osso. Paraíba pergunta. Quando você vem ao Brasil? E quando vier ao Brasil, não esqueça de visitar Rio de Janeiro. Aurelio já está cá. E também ficamos à sua espera aqui. Enfim, pessoal. Até agora, se tudo der certo, provavelmente, antes de março ou até março estarei visitar no Brasil. Porém, para isso, como eu disse, tem uma paquinha aqui na descrição. Que para quem quiser ajudarem a contribuir para a minha viaja ao Brasil. Não sei cada vez mais rápido, apesar de que é para o pessoal, é muito, muito caro viajar com o Brasil. Porque tem a questão do visto, que é carro, tem as passagens. E depois, várias outras coisas que incorporaram ali. Então, para quem queira ajudar a minha viaja para o Brasil, está na descrição um pouquinho. E também, só deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho e compartilhando muito, assistindo os vídeos, as lives. Também vai estar afinar bastante. E é isso. A última pergunta também da... Da... Na verdade, eu não escrevi bem. Acho que é Patrícia. Acho que é Patrícia. Patrícia, então, seu nome é muito estranho. Eu acredito que seja alemão. Eu vou me aventurar aqui em fazer. E, no momento, nunca, nunca vimos a sua namorada, a esposa ou a parceira. Encontra-se solteiro ou no relacionamento. É assim, nunca viro minha namorada, nunca viro esposa, nem nada do tipo. Porque, no momento, eu encontro-me solteiro. Estou soltado. Estou, como dizem no Brasil, de um pai tanto. Então, um pai tanto. É isso. Então, por isso, eu encontro solteiro no momento. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Agradeço imensamente. Não esqueçam de deixar aqui o like. Não esqueçam de deixar o comentário. Não esqueçam de compartilhar mais e mais o canal com mais pessoas. Compartilhar o vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Mil beijões. Abraços. Como nós dissemos aqui, obrigado. Nosso elétrona daqui de Moçambique. Cano Mabo. Fui.